E agora um alerta para os pais, o Ministério da Saúde deve prorrogar a campanha de vacinação contra a poliomielite. Vamos lá para Brasília para conversar com o Francisco sobre esse e outros assuntos. Bom dia, Francisco. Bom dia, Adelite, a todos. Pois é, o Ministério da Saúde deve prorrogar essa campanha de vacinação até o próximo dia 30 de setembro. Essa campanha acabaria na próxima sexta-feira, mas o Ministério não conseguiu alcançar a meta de vacinação de 95% das crianças. Até agora, 4 milhões de doses foram aplicadas e a previsão era de aplicar 14 milhões de doses. É importante essa vacinação contra a poliomielite porque o Brasil ainda não tem casos registrados. Mas os países vizinhos da América Latina têm casos de poli, por isso é importante a vacinação para evitar que eles cheguem até o Brasil. E mudando de assunto, a gente está aqui ao final da esplanada dos ministérios, próximo ao Ministério da Saúde. E lá em cima, onde começa o trânsito, tem um ponto de bloqueio para acessar a área central da capital. Porque ontem, um grupo de caminhoneiros tentavam acessar essa região, que tem previsão de manifestação amanhã, para ocorrer logo após o desfile cívico-militar. Então, a Secretaria de Segurança Pública aqui do Distrito Federal decidiu antecipar o bloqueio do trânsito lá em cima, no início da esplanada, para evitar o acesso desses caminhões. Em anos anteriores, os caminhões puderam entrar aqui, mas nesse ano, na volta do desfile e da comemoração do Bicentenário, não será possível acessar. Então, os caminhões foram para o Eixão, que é uma avenida transversal à região central de Brasília. É possível ver que já tem pessoas chegando aqui para essa comemoração do Bicentenário da Independência, que acontece amanhã aqui na capital. E uma última notícia, ontem a gente estava falando sobre o clima seco aqui da capital, a baixa umidade, e são elas que provocam as queimadas. Um importante parque aqui da capital, que é o Parque Nacional de Brasília, está em chamas. Já foram queimados mais de 130 hectares, mais de 100 profissionais estão atuando para tentar controlar esse fogo. Aeronaves, helicópteros também estão nessa batalha para tentar acabar com o fogo no Parque Nacional de Brasília, que tem uma reserva ecológica importante e também uma bacia hidrográfica. Em Brasília, o clima segue seco, hoje está até amenizou um pouquinho, mas já são mais de 121 dias sem chuva e não há previsão de chover, viu? Um abraço, fiquem todos com Deus e eu volto aos estúdios. Muito obrigada, Francisco. Rezar pela chuva aí para Brasília, né?